Não somos duas crianças, nosso mundo mudou O sentido e a razão O amor cresceu e a gente perdeu O caminho da paixão Você sumiu lá de casa, não te vejo na rua E mudou o celular O que vou fazer pra você saber Que eu preciso te falar Ainda guardo bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Não somos duas crianças, nosso mundo mudou O sentido e a razão O amor cresceu e a gente perdeu O caminho da paixão Você sumiu lá de casa, não te vejo na rua E mudou o celular O que vou fazer pra você saber Que eu preciso te falar Ainda guardo bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Ainda guardo bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Ainda guardo bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Ainda guardo bilhetes que me escreveu Nossas fotos por todo lugar Ainda morro de desejo por um beijo seu Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar Eu te amo e sempre vou te amar